Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga três assassinatos na zona leste da capital. As vítimas são homens, mas os crimes não têm relação, segundo a polícia. Roberto Rivellino Correia foi morto na madrugada de hoje. O corpo dele foi encontrado com marcas de estrangulamento e com as mãos amarradas em uma área de tráfico no Jorge Teixeira. Roberto morava em uma kitnet no Nova Conquista, na rua Maitá, com a companheira e uns amigos. Pela noite, os homens entraram encapuzados na casa deles e retiraram Roberto. Horas depois, ele foi encontrado morto no Jorge Teixeira, na zona leste. Pegaram ele lá dentro da casa e sumiram com ele. A gente andou procurando, procurando, ninguém achava, até que a polícia achou o corpo jogado. Segundo a família, a vítima já respondia por homicídio. O ajudante de pedreiro Francisco Bezerra Soares foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, no Amazonino Mendes, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, homens em um carro e em uma motocicleta abordaram a vítima em via pública. De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por um carro modelo palio de cor prata e por uma motocicleta. Um dos homens efetuou três disparos que atingiram as costas, um braço e o pescoço da vítima. O ajudante de pedreiro foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a família, que não quis gravar a entrevista, a vítima já fez parte de uma facção criminosa aqui do Estado. A execução teria sido encomendada pelo líder do grupo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Já o soldador Jorge Ferreira, de 62 anos, foi encontrado morto dentro da casa dele, no Novo Aleixo. A morte ainda é misteriosa. Ao que tudo indica, ele foi acender um cigarro em uma lixadeira, sofreu um choque e morreu eletrocutado. A gente, todo mundo conhecia ele aqui, foi um espante pra gente, né? Que a gente conhecia ele, via ele todo dia, a gente levantava, via passar aqui pra ir na taberna bem aí, e ele aqui na frente trabalhando. O amigo dele abriu a janela, conseguiu empurrar a janela e viu o corpo dele. Foi acionado o 190, e constatamos que tratava-se de um acidente, né? Ele tá enrolado com os fios, ele tentou acender o cigarro na lixadeira, e foi o que aconteceu. A perícia tá investigando aí, espera o resultado agora. Uma reunião discutiu hoje as ações emergenciais que vão ser feitas na Santa Casa de Misericórdia. Os moradores de rua que usam o prédio vão ser acompanhados por assistentes sociais, e alguns podem até serem contratados pra trabalhar nas obras. Nos próximos dias, a Defesa Civil vai fazer uma inspeção no local para avaliar os riscos. Só depois as visitas técnicas vão ser realizadas. Os trabalhos foram exigidos pela Justiça, que determinou a recuperação do prédio. O Corpo de Bombeiros faz uma série de atividades essa semana, em comemoração aos 141 anos da corporação. Hoje de manhã, eles participaram de uma corrida de orientação. Ponto de partida, Parque Sumauma. Aqui funciona uma base do Corpo de Bombeiros, é o Batalhão Florestal. Uma conversa aqui, outra ali, definidas as estratégias, e é hora da largada. Vamos entrar em um ambiente de selva, né, pra procurar aí os pontos, simulando aí uma busca, né, uma situação real, que a gente tá acostumado a fazer já também. Eles participam de uma corrida na mata, e não é qualquer corrida. A trilha é essa aí. Os bombeiros usam bússolas e outros aparelhos na corrida de orientação. Eles foram divididos em equipes e ganha quem conseguir fazer o percurso em menos tempo. Mas os imprevistos aparecem na mata. Bastante área alagada, bastante charco, bastante espinho, bastante socavão, áreas íngremes de difícil acesso, é o que tem aí. Inclusive, há também já a presença humana em alguns locais, colocando lixo em algumas partes. A gente pode constatar isso também. Eles estão acostumados. Lidam com resgate nas florestas sempre que há ocorrência. Por isso, nem tiveram tanta dificuldade assim. Essa é só uma das atividades realizadas para comemorar os 141 anos do Corpo de Bombeiros. Nós temos aí essa corrida de orientação, né, vamos ter também, durante a semana, no dia 8 e 9, lá no Shopping Ponta Negra, convidamos toda a sociedade, a população que nos prestigie, exposições com cães, equipamentos de mergulho, com todas as nossas atividades fins do Corpo de Bombeiros. A atividade comemorativa também serve como treinamento para eles. Agora o esporte no Karatê, Rian Christian, um menino de 15 anos, que veio do município de Borba, conquistou o Brasil e o mundo. Equilíbrio, concentração, golpes certeiros, são essenciais no Karatê e essas técnicas este atleta tem de sobra. Rian Christian, 15 anos de idade, natural de Borba, no interior do Amazonas, veio à capital exclusivamente para se dedicar ao esporte. Há cinco anos, no Karatê já é titular da seleção brasileira. A sensei, de cara, já notou o talento do atleta e intensificou os treinos para torná-lo um campeão. O trabalho foi intenso com o Rian Christian, ele teve uma evolução muito grande, ele foi determinado, se focou tanto dentro da academia, nos treinamentos dele, em ser pontual, nos momentos que eu marcava os treinamentos. Qualquer horário que eu falasse, Rian, hoje vai ter treino, tal hora eu te quero aqui. Sabe que a hora que eu marco não é a que eu quero que tu chegue, eu quero que tu esteja começando naquele horário que eu estou falando. Então ele era bem pontual nisso. Semana que vem, Rian participa do Campeonato Brasileiro de Karatê aqui em Manaus. E entre muitos títulos conquistados, o menino prodígio de Borba trouxe o bronze do Sul-Americano no dia 29 de junho em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A próxima competição internacional é o Pan-Americano, dia 26 de agosto, na Argentina. Se o Rian conquistar uma medalha, seja de ouro, prato ou bronze, no Pan-Americano mês que vem na Argentina, imediatamente já garante vaga para o Mundial, que acontece em novembro desse ano, na Espanha. O bronze no Sul-Americano veio com um pouco de nervosismo, mas o atleta garante estar bem mais preparado para o próximo desafio. A chegar na Argentina, como consegui o bronze lá na Bolívia, não conhecia um pouco mesmo o adversário, fiquei um pouco nervoso. Então na Argentina, já como eu conheço o adversário, eu quero trazer o ouro de lá. E que venham muitos campeonatos e, é claro, muitas vitórias. Se depender do apoio da família e da dedicação que esse atleta tem ao Karatê, as conquistas serão inevitáveis. E é isso que ele espera daqui para frente. Ter bastante sucesso, que continue assim, sempre ganhando. E um dia eu quero chegar a Tóquio 2020, nas Olimpíadas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.